Partiu, partiu! Cara, parece que corre diferente do Arthur. Milton, por aqui. Sr. Geddes, este é o novo cabelo que eu te contei. Bem, eu ouvi que você teve algum problema com o seu convivimento, mas você deixou um nervo de proteger a minha propriedade. Não, não foi nada, senhor. Eu sou David Geddes, feliz de conhecê-lo. John, Jim, Milton. Obrigado pela oportunidade, senhor, você e Sr. Dickens. Você trabalha muito, se você estiver honesta, você vai ter o seu trabalho, eu te prometo. O cara tem uma família. Ah, o cara é feliz. Então você melhor trabalha muito forte. Bom dia, senhor, senhor. Você ouve isso, John, Jim? Muito forte. Ei, ei! Vá aqui. Sr. Dickens? Vá encontrar o Jim Milton aqui algo para fazer. Vá garantir que ele trabalha muito forte. Claro, Sr. Dickens. Muito forte. Vá para o Brasil. Vá para o meu trabalho, não é? Vá para você? Vá para você chegar em... A... Vá para o carro? Vá para o fato de nós irmos para as pessoas? Vá para nós irmos lhe. Vá para nós irmos. Não, não. Ei, é verdade o que eles disseram sobre você quando você chegou? Que você... Você... ...porque os seus aviadores? Olha, podemos, ah, não discutirmos isso em frente à minha espécie? Oh, não, claro, sim, claro, senhor. Eu não quero queira. Oh, sim, eu entendi. Mrs. Milton! Jim Milton, como bem você se sente. Esse cara de gente já nos coletou. Obrigado, senhor. Eu acho que nós podemos estar bem aqui. É trabalho de rancho. Esse lugar é meio... Está bem, mas eu entendi que você começou a sua carreira em rancho de jogar seu peso em torno. Real wise, Jim. O que eu deveria fazer? O lugar estava sendo roubado. Então você mostrou a todos quem é o boss? Real fine. Eu não tinha muito de uma escolha. Eu tenho que ir. Jack, quando você está terminando aqui, come on out e lê a mão. Eu estava indo milhar as moedas. Vamos lá, eu vou fazer. Você? Você vai milhar as moedas? Claro. Por que não? Eu não sei. Eu pensava que você era... Eu sou um rancho de rancho. Um novo, no caso. Quando você chegou aqui, as moedas contratadas? Eu estava apenas para o meu carro de volta. Isso tudo. Não era nada. Oh, não era nada. Não era nada. Era hora de que alguém se levantou para aqueles amigos. Então, onde você é de, de qualquer forma, irmão? Bem, você sabe. No norte, principalmente. Eu já tinha sido em torno antes, mas isso foi há anos atrás. Oh, isso mudou. Os ricos amigos estão vindo e comprando tudo. o rancho mas... bem... não é tão fobada como era antes é isso se... se não é tão pessoal você é um sinalista senhor bom senhor nada assim só um rancho então só um rancho falha em um monte de coisas como a maioria dos homens bem... eu sinto um monte de coisa melhor ter um rancho como você por isso é certeza vamos ver como você se sente quando você vê me trabalhar ok então aqui são os caras nós tínhamos um monte de mulheres aqui a maioria dos milking mas a maioria dos homens ok você está bem com milking? você sabe... eu não fiz muito disso nunca... nunca consegui você é sério senhor? claro é Jim... Jim Milton ja não tem... é se não não se preocupar se Oi, pai. É esse o seu garoto? Sim. Ei, Lancelot. Ei, Lancelot. Ei! Nós vamos fazer uma dêremate de seu pai, já. Eu nunca pensava que eu ia ver o dia. Olha e lura, partner. Nós todos temos que ganhar o nosso dinheiro. Como você e o garoto, me ajuda a limpar os estados? Claro. Vamos, filho. Como você é agora, Lancelot? 12, senhor. Não é tão grande. Não tem um nome tão bom. Eu gostei. Eu tenho... Eu tenho... Mãe pais, senhor. Eu posso dizer. Agora, isso não é um trabalho agradável, mas tem que ser feito. O Sr. Dickens disse... Eu sei o que ele disse. Nós vamos fazer. Vamos, garoto? Sim. Muitos, garoto? Agora você faça as caixas e eu te vejo mais tarde. Tchau. Ok, Jack, vamos só tentar tomar um pouco de orgulho em este trabalho. Como difícil pode ser. Mano, traga a ferramenta aqui e mantenha-la perto de mim. Sim, senhor. Você está longe do Angelo Bronte agora. Desculpe, senhor. Nada. Eww. Movin' up. John Marston, terror of the turds. Tim, chaga a peat organisms. I'mo. Eu acho que mesmo a sua mãe dizia que a gente está quase acima fina . Você termina essas coisas, então eu vou. E sei que eu vou ver por isso. ormãs. Ok. Ok? Hey. Hey. Where's Jack? Shoveling shit in the pursuit of the better life you want. Same as I've been. Won't do him no harm. I know. Guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too. I'll put some coffee on. I can't believe you. I don't have any coffee in the rain. E aí, Milton, pode me dar uma mão com essa ponte? Claro. Não há muito sobre a ponte? Não realmente. Não construímos uma ponte, não milk a cow, não acostumou a ponte, mas levou a uma ganga de roubos, só um lado. Eu acho que todos temos a peculiaridade, Sr. Dickens. O que você fez antes de vir aqui? Eu disse, a minha esposa foi fechada por inheritance, nós fomos em uma discussão de legal, foi um tempo ruim. Isso parece mal, mas eu acho que não acredito uma palavra. Eu fui criado para levar um homem a sua palavra, e também para acreditar que isso é um país livre. É tão livre, que eu não posso dizer o que você acha, então eu acho que não importa o que você acredita, mas eu vou trabalhar bem, e eu aprendo rápido. Ok, dê-me uma mão com essa ponte. Ok, dê-me uma mão com essa ponte. Dê-me uma mão com essa pressão, e vou alivá-lo, e não quero ir pra cá. Boa, agora pegue uma mão, alivá-lo com uma fleça e e coloca-la. Não pense muito bem sobre isso, agora, levanta o outro lado e tem que alcançar, veja? Agora a próxima carreira, e é isso? Você está tudo bem? Fim. Isso parece bem, vai para o próximo posto e põe isso em. Espero que você percebes os básicos. Eu tenho outras coisas para atender, mas há mais de um dia de trabalho aqui para você. Tudo bem. So long. Eu vou contar as partes quando você está terminando. Ok. Ok. Fim. Ok. Por favor. Ok. Put that fist down and get over here, boy. Jim Milton, can you hear me? Quick as you can. Milton, get over here. Comin'. Come on, give us a hand. Know much about bulls, Milton? Uh, just the basics. Don't make them mad. Angus Geddes, this is Jim Milton. Mr. Milton? Angus is your boss's son. Nice to meet you. Let's try and move this great hunk of chuck. Come on, move! Get him! Get him! Get him! Get him! Hey, it's time from there! Oh! No, you don't! No, you don't! Get him, man! No, you don't! No, you don't! You know me, okay? Get him! I'll just... Walk it off, okay? Get him! Get him! Now, where are you going? Whoa! Christ. Come on! Vamos lá. Não, não, não! Ok. . 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 É melhor? Ok. Agora, vamos lá, você bonitinho, Chucky. Aqui. Você tem ele, Sr. Dickens? Ah, bom. Como você está fazendo, filho? Um pouco frio, mas eu vou estar bem. Obrigado, Sr. Milton. Meu prazer. Você gostou, Sr.? Tudo bem. Ele só tem o meu cabeça. Bom. Aqui ele está. Até mais, Jim Milton. Vamos fazer um rancho de você. Ei. Eu vou ter o café. Obrigado. Obrigado. Estou indo para o trabalho hoje mesmo, Jack. Então você vai ficar sem problemas. Onde você está trabalhando? Eu te disse. Estou cuidando na oficina do médico. Tchau. 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 Dê o lugar a tidy. Ok, pai. Até mais. Tchau, galera. Tchau, tchau. Dê o lugar. Tchau, tchau. Eu disse, Abe, onde são as outras mães? Eu pensei que eu disse que não sei exatamente, Sr. Gettys, senhor. Bom, o que bom é isso para mim? Nós temos três mãos perdidos, possivelmente mais, um maio que está chegando, e sem mão para ajudar com isso. Eu deveria estar indo para a cidade, esse lugar é caos. Ei, pai, posso eu pedir alguma ajuda? Pai! Milton, Milton, você está bem com os mãos? Eu estou bem, eu vou fazer o que precisa fazer, Sr. Bom homem, você pode ajudar meu filho, meu jovem, Duncan? Ele vai insistir em rodar o Jeremias, um maio que é muito forte para ele. E minha esposa vai precisar de ajuda com esse maio. Abe? Sir? Você e o Dickens não conseguiremos fazer nenhum erro como você fez hoje, ouvir? Não, senhor. Obrigado. Ambos de vocês. Vamos lá, ele está aqui. Eu estou bem. Você está indo. Vamos encontrar os cavalos. Não, não, não. Eu vou te mostrar. Eu não fiz muito... Eu não fiz muito... Eu não fiz muito... Eu não fiz muito de um rancho. Oh, claro... Ei, talvez os Larmie Boys não são tão tão difíceis depois, hein? Talvez eu poderia lidar. Claro que você poderia. Eles são só uns de baratos. Sim. Então, ah... Isso é o que o mestre está fazendo na cidade? Algum negócio com eles jovens ou algo? Ah... Quando o Sr. Gettys vai para a cidade... Bem... Não é exatamente para... um negócio. Oh... Ah... Ok, então. Ok. Você vai estar no final lá. Eu melhor vou ter também. Obrigado, filho. E aí? É isso aí, filho. É isso aí. É isso aí, filho. Não. Ei. É isso aí. É isso aí. Estou bem, gente. É isso aí. É isso aí. Você tem que ir com aquele bão? Não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ok, gente, aqui. É isso aí. Ok, gente. Não vai se calhar? Aqui! Vamos! Estamos indo! Não parece que você está fazendo nada. Aqui! Vamos lá! Aqui agora! Sim! Vamos lá! Vamos lá! Aqui! Eu pensei que você está fazendo algo. Oh, hey! Agora é fácil! Hey! Vamos lá! É fácil, garoto! Alguém! 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 Vamos lá! 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 There you are. Come on! Where's that big, mean horse? Let's get a lather up. Everything you got. Come on! Yeah, boy! Yeah, Jeremiah! Come on! Let it all out of you. Alright, good boy. You ain't gonna give us no trouble now. Alright. He's ready for you. Okay. Get on up there and go nice and slow. Stay calm. Me? The horse. You're calm. My heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Don't let old Jeremiah sense fear. I won't. Doing fine. Real nice. Not that I'm saying you need one, but... You sure there isn't another horse? Are you to ride around here? I had a pony. But I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow him? Ha. Lancelot? Yeah. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. Alright. Thank you, son. Can I ask? Are we in trouble from all these Laramie boys? They say Mr. Abel's real rich. Way richer than Pa. And he's got all these hired guns. Out of Laramie. And if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll... Hey, easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about Jeremiah there. Yeah, but... but... Just... worry about the horse. Yeah? Yes, sir. I think you two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. You're good. Nice and easy now. Both of you. You Mr. Milton? I thought you were gonna help me. I am. I... was. I'm sorry. Come on. I need a man's help. Duncan, what have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thank you, Mr. Milton. You're doing fine, kid. Give him a carrot when you put him down. It's over here! Milton? So, you know much about birthing a foal, Milton? Not too much. My God. Where does my husband find men like you? Still, we all know where he goes in town. And it ain't hunting for hands. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Whatever you say, ma'am. Okay, now hold on. And pull. Grip them. I lost it. It's coming out one way or another. Grab them again. I slipped. Get a hold of it again. Didn't come. Find them. See you there! No way. I am I lying. No. Don't drop off. Ok, bem, eu acho que ela... Bem, nós não estamos fora das cães, mas eu acho que ela pode estar bem. Boa! Nós vamos fazer uma mão direita de você ainda, Sr. Milton. Eu espero. Obrigado. Oh, e Sr. Milton, se desculpe de fazer uma chamada em casa alguma vez. Talvez até agora, uma bebida para ensinar nosso novo vencedor. Eu gostaria, mas minha esposa está me esperando de volta. Oh, você está casada? Eu não sabia que nós tínhamos casadas. Sim, nós temos um garoto, talvez você tenha visto ele por aí. Oh, eu estou ocupada, muito ocupada para chamadas de telefone. Claro. Bom dia, Sr. Milton. Ah, five saibas. Ah, five saibas. Oi, John. Jim. Desculpe. Então, isso é o que você queria. Fique nomes, que, por favor, Dickens vê bem bem. Nós na corrida. John, essa é a nossa chance. Para fazer algo novo. Vamos, por favor. Para mim. Para ele. Como ele está? Ele está meio que desculpado. Quiet. Você sabe. Claro. Vamos lá, por favor. Vamos, garoto. Vamos para uma camada. Vamos. 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 Ah. Você... Stay calm. Where would you like to go riding? Aside from home? I don't know. Maybe that stream? Good idea. You know all this. Get him going. Come on. You know. The horse can feel your fear. Just act confident. Okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bed out. Use your legs. There you are. Now let's go. Jack, a little kick and a... Hey! See? You can do it. And how about you speed up a mic? Okay! Whoa! What's happening? Help! Easy there! Easy there! Whoa! Jack! All healed. You okay? You okay? Watch your language. You okay? Yeah, I think so. You'd know it if you weren't. Get back on. Okay. All right. Let's go again. Ha! Why don't we speed it up again? Okay. Come on. Even faster. Come on. Faster? Yah! We can go even quicker. If you say so, sir. Yah! Now really stick your boot in. If you say so. Come on, boy. Okay. Let's go across to the string. Yes, sir. Here we are. Yep. I know you fell, but... You think you're ready for a little race? I'll be fine. All right. We go back to the path, and up to the ranch. Okay. On my go. Go! Hey! Come back here! You'll have to catch me! Your horse is much bigger! And you're much smaller! Like a jockey! From that branch as followers... Like a jockey! Maybe! you'll have to catch me! Can I believe that's impressive? Come on, hey! Come on! come on! Vamos lá! Vamos lá! Bem-vindo, filho. Você ganhou! Esta vez... Mas... Nós dois rodamos muito. E você está rodando? Está ficando muito melhor. Obrigado. Ei... Você continua a praticar o seu rodar. Claro. Isso é o que eu disse. Ele gosta de morto? Você quer assistir a sua boca, garoto? Você será o primeiro que nós matamos. Deixe ele lá. Cuidado, garoto. Cuidado. Cuidado, cara. Cuidado. Ficou. Ele está pagando para você ser difícil. Ele está pagando para ele. Ele está pagando para manter o lugar seco. Ele tem alguns problemas... ... com vermin. Olhe isso. Real engraçado. Vamos, pegar ele. Pegue ele. Pegue ele, cara. Eu não posso parar ele, Jim. Eu vou falar isso, cara. Mocada? Mocada? Mocada. Isso assim, hein? E aí Ele me atacou Você pode lutar, cara Eu vou te dar Como a sua esposa Deu meu filho Oh, ela é verdade E aí Oh, é muito tempo que você tem. Imagina que você está frustrado com a sua vida e a sua vida, casada com um s**t shoveling farmhand. O que você faz mal para acabar aqui? Deixar minha esposa. Bem-vindo ao Big Valley, Tim Milton. Prazer em conhecê-los. Vamos ver você novamente. E você, garoto, diga o Sr. Gettys que nós chamamos. Vamos voltar. Obrigado, Sr. Milton. Obrigado. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com você. Não se preocupe com um herói da história, não? Qual escolha eu tenho? Plenio, você moron. Plenio. Tem sido mudado. Nós todos ficamos atados eventualmente, John. Acho que o salto é decidir com quem. Nata O que é que vai parar? Nada 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 Tchau.